Chegando ela me trouxe a brisa pura de um cheiro doce E disse que beleza natural, aurora, moreal e feita a noite Chegando ela me trouxe a brisa pura de um cheiro doce Beleza natural, aurora, moreal e feita a noite Até podíamos ser mais que um casal Não só marcar encontro pelo campo carnal É partir pra outro ponto meio transcendental Ter filho, casa e carro, cachorro no quintal Mas esse mundo não é pra ela, dentro dessa atmosfera Ela é pique, passarinho, goza de colírio Logo eu venho egoísta, logo eu venho de vista Pensei como a vida me estraga sempre no caminho Só dá um sinal de visto, verso se modifica É como a natureza que o universo nos explica Conversas de amor sempre comendo essas fica Tipo sai, dois é mais, vai correr pra lá Zic, movei Em nome do amor, com as proteções de Tiago Aos olhos de Xangô Oh, Doiê, chegando ela me trouxe A brisa pura de um cheiro doce E diz que beleza natural A aurora boreal Enfeita a noite Chegando ela me trouxe A brisa pura de um cheiro doce E diz que beleza natural A aurora boreal Enfeita a noite Isso é um jeito bem nato Formato de fato Bem raro de encontrar E não tem nada parecido E tudo favorecido Com esse meu jeito bandido Foi vaso Mudar É poder A vida se o surgir Não sei como se tem Mudar Tudo ao redor Assim Mundo clareiro E ano no escuro do céu Mas seu trono Vem com as vezes Ainda é riqueza Sem dono É de tirar meu sono É, é, é algo tão inusitado Tenho até me bagunçado Se a sonha não acordado Eu percebi Que é real E não há Nada igual É somente você Chegando ela Me trouxe A brisa pura